Agora, então, eu vou convidar a Thalita Mazotti e a Moira Guerra. A Moira é assistente de farmacovigilância da Plataforma de Pesquisa Clínica da Vice-Presidência de Pesquisa e Coleções Biológicas. E a Thalita é analista de farmacovigilância da Plataforma de Pesquisa Clínica da Vice-Presidência de Pesquisa e Coleções Biológicas. Olá, boa tarde a todos. Eu sou a Moira e eu vou começar a nossa apresentação sobre as responsabilidades e funções no monitoramento de eventos adversos em pesquisa clínica. Então, essa apresentação vai acontecer por mim e pela Thalita. Eu vou iniciar e depois vou passar a palavra para a Thalita. Nossos objetivos com essa apresentação é apresentar as principais responsabilidades e funções do patrocinador e do investigador referentes ao monitoramento de segurança nos estudos clínicos e também apresentar as principais atividades e os cenários de atuação do profissional que tem a pretensão de atuar nessa área. Essa apresentação é baseada na RDC 9 de 2015, que a gente já comentou bastante sobre ela aqui hoje, na Resolução 466 de 2021 do Conselho Nacional de Saúde e na Carta Circular 13 de 2020 da Conep. Então, falando um pouquinho sobre as funções, as principais funções dentro do ensaio clínico, a gente vai ter a função do patrocinador. E aí, quem que é o patrocinador? Ele é a pessoa, empresa, instituição ou organização responsável por iniciar, administrar, controlar e financiar um estudo clínico. A gente vai ter a função do investigador, que é a pessoa responsável pela condução do estudo clínico no local onde ele vai acontecer. E se esse estudo for conduzido por um grupo de pessoas, a gente vai ter o investigador como líder desse grupo de pessoas e, nesse caso, ele vai ser chamado de investigador principal. E a gente vai ter a função também de investigador patrocinador, que vai acontecer quando a mesma pessoa juntar, né, acumular essas duas funções. Então, ele vai ser a pessoa física responsável pela condução e pela coordenação dos ensaios clínicos, isoladamente ou em grupo, e vai ser realizado mediante direção imediata, de forma independente e provavelmente desenvolvida com recurso financeiro, material próprio do investigador, de entidades nacionais ou internacionais de fomento à pesquisa, ou entidades privadas, ou, enfim, outras entidades sem fins lucrativos. Então, falando um pouquinho sobre o patrocinador e sobre as principais responsabilidades dele no monitoramento de segurança, ele vai ter a função de prestar todas as informações necessárias para a correta execução do DDCM, que é o Dossiê de Desenvolvimento Clínico do Medicamento, que é um documento que precisa ser realizado em todo o ensaio clínico, né, que visa registro de algum medicamento. Ele deve selecionar os investigadores e os centros que sejam qualificados para que haja uma garantia da condução desses ensaios clínicos de acordo com as boas práticas clínicas e de acordo com os protocolos dos estudos para fazer a supervisão e a condução desses ensaios clínicos, além de gerenciar os dados, conduzir a análise estatística e preparar os relatórios necessários do estudo. E também vai assegurar que a garantia e o controle de qualidade sejam implementados em todas as fases do estudo e em todas as áreas das instituições que estarão envolvidas no desenvolvimento desse medicamento. Ele também vai se responsabilizar por todas as despesas relacionadas com procedimentos ou exames, especialmente relacionadas a diagnóstico, tratamento, internação, de qualquer participante de ensaio clínico que tem a necessidade desse serviço para resolução de eventos adversos relativos ao ensaio. E também vai assegurar que os dados obtidos... Sobre... Opa! Vocês não estão me escutando, é isso? A gente está sim. É que travou um pouquinho, mas foi pouca coisa. Se ficar muito, eu te aviso que depois eu entro, tá? Mas foi rapidinho, já resolveu. Tá bom, é que eu vi a mensagem só aqui. Então, tá bom. Então, voltando, qual coisa vocês me avisam, gente? E aí, por final, ele vai assegurar que todos os dados obtidos sobre segurança e eficácia do medicamento, eles sejam suficientes para apoiar que esse estudo seja realizado. Pela via de administração proposta pelo protocolo, pela dosagem que o protocolo propõe e pela duração do tratamento proposto na população a ser estudada. E também vai garantir que seja possível e adequada a monitoria e a auditoria nesses ensaios clínicos. As principais responsabilidades do investigador é conduzir o ensaio clínico, né? De acordo com o protocolo e com as boas práticas e também com as exigências ético-regulatórias aplicáveis e vigentes para o protocolo. Ele também vai supervisionar o ensaio clínico, ele podendo delegar tarefas, mas não responsabilidade. Então, até no caso do monitoramento dos eventos adversos, o investigador, ele pode delegar a tarefa desse monitoramento, né? Dessa avaliação dos eventos adversos para os subinvestigadores, mas a responsabilidade dessa tarefa, né? Dessa atividade continua sendo do investigador. Ele também deve permitir a realização das monitorias, das auditorias e das inspeções que forem necessárias durante o estudo. E assegurar, junto com o patrocinador, a assistência médica adequada a todos os participantes de ensaio clínico, referente a qualquer evento adverso relativo ao estudo, sem qualquer tipo de ônus ao participante. E ele também deve informar prontamente todos os participantes do ensaio clínico quando, por qualquer motivo, o ensaio clínico for finalizado ou descontinuado. E assegurar a terapia e acompanhamento desses participantes. E no caso do investigador patrocinador, quando a gente tiver essa figura, né? Então, além das responsabilidades já citadas, no caso que o estudo seja, né? Tem a função de um investigador patrocinador, a instituição com a qual essa pessoa vai ter vínculo, ela vai ser chamada de patrocinador primário. Onde, quem tem vínculo e aonde o estudo vai ser realizado. Então, a instituição vai ser o patrocinador primário. E o investigador vai ser o patrocinador secundário. E aí, em caso de delegação de responsabilidades e atividades, precisa haver um documento firmado entre essas partes do que vai ser delegado aí, o que vai ser responsabilidade. O patrocinador primário, ele pode delegar atividades de garantia da qualidade, auditoria e monitoria dos ensaios clínicos ao investigador patrocinador. Então, ele não pode delegar ao investigador patrocinador, mas ele pode delegar a uma ORPC, que é uma Organização Representativa de Pesquisa Clínica, que a gente conhece mais como CRO. E o patrocinador primário, ele precisa apresentar uma estrutura própria ou terceirizada com, no mínimo, as seguintes unidades, que é o gerenciamento de evento adverso, o gerenciamento de projeto, o gerenciamento de dados, treinamento, tecnologia da informação, garantia da qualidade e monitoria. Então, falando um pouquinho do processo dos eventos adversos dentro da pesquisa clínica, a gente vai apresentar um comparativo das responsabilidades em cada etapa do monitoramento de segurança em pesquisa clínica, e aí esse comparativo entre as atividades do patrocinador e do investigador. Então, falando um pouquinho de eventos adversos, o patrocinador, ele vai monitorar todos os eventos adversos, inclusive os não graves, durante todo o desenvolvimento do medicamento experimental. E o patrocinador, ou o CMDS, vai coletar e avaliar sistematicamente todos os dados agregados de eventos adversos no ensaio clínico. E aí, esses dados, eles são submetidos à Anvisa anualmente no relatório de atualização de segurança do desenvolvimento do medicamento experimental. E ele também vai estabelecer um plano de monitoramento de detecção de eventos adversos tardios, justificando o período proposto. O investigador não tem responsabilidade específica só dele nessa etapa, mas ambos, tanto o patrocinador e o investigador, em caso de gravidez, eles devem acompanhar a mãe e o filho, em caso de gravidez, em participante de pesquisa. E também, pesquisador, patrocinador e as instituições envolvidas no estudo, em qualquer fase de pesquisa, deve proporcionar assistência imediata e se responsabilizar pela assistência integral a todos os participantes de pesquisa no que se refere a complicações ou danos recorrentes do estudo. E falando um pouquinho dos locais de atuação, onde é possível desenvolver as atividades de monitoramento de segurança e pesquisa clínica, então são elas as organizações representativas de pesquisa clínica, as ORPCs ou inglês CROs, as instituições públicas que trabalham com ensaios clínicos, como o Bófio Cruz, as indústrias farmacêuticas e o centro de pesquisa. Lembrando que, nas CROs, nas instituições públicas e nas instituições farmacêuticas, as atividades desenvolvidas serão relacionadas ao patrocinador ou como representante do patrocinador. Já no caso dos centros de pesquisa, as atividades desenvolvidas vão ser relacionadas ao investigador. Agora, eu vou chamar a Thalita para dar continuidade à nossa apresentação e falar das outras etapas do monitoramento de segurança e pesquisa clínica. Obrigada. Obrigada, Moira. Bom, então, dando continuidade, agora eu vou falar um pouquinho das atividades, né? As principais atividades envolvidas, né? No monitoramento de segurança, na farmacovigilância, relacionada ao cenário da pesquisa clínica, né? Principalmente para aquelas pessoas que estejam interessadas em ingressar nessa área, né? Como a gente acredita que seja o caso de muitos dos participantes. Bom, então, temos o treinamento, né? Da equipe envolvida, desde a detecção até a notificação de eventos adversos. Então, toda a equipe, desde a equipe do centro, né? Os investigadores, os sub-investigadores, coordenador de estudo, assistente, até por parte do patrocinador mesmo, né? Os monitores envolvidos no estudo. Também a garantia da completude das informações e a qualidade dos relatos, né? De eventos adversos, para que eles sejam completos e seja possível avaliar os casos, né? Então, a farmacovigilância, ela pode solicitar informações, dados complementares dos eventos, né? Para os centros de pesquisa, para garantir a qualidade desses relatos. O que é um caso, o que é muito importante, né? Porque é um desafio que a gente tem, às vezes, na farmacovigilância da fase 4, né? Porque, às vezes, nós recebemos relatos nos sistemas que são... Que falta qualidade, né? Faltam dados para poder avaliar bem o caso, né? E o lado bom da pesquisa clínica é que a farmacovigilância consegue atuar já ali junto aos centros de pesquisa, né? Principalmente com os monitores e coordenadores do estudo para solicitar esses dados para poder ter um relato completo. A codificação MEDRA, né? Dos eventos adversos, que já foi citado pelas nossas colegas, né? Que é o dicionário MEDRA. Ele é um dicionário que é uma solicitação atualmente já da Anvisa, né? Que se use o MEDRA para a notificação dos eventos em conformidade com as recomendações do ICH. E nós fazemos a checagem, né? Dessa codificação MEDRA e, muitas vezes, sugerimos os termos mais adequados também. A revisão das classificações dos eventos adversos também. Nós fazemos essa revisão em relação à intensidade do evento, né? Que geralmente segue a tabela de gradação de intensidade que são estabelecidas pelo protocolo clínico do estudo. A gravidade do evento. A previsibilidade, né? Se ele já é esperado ou inesperado em relação à bula ou à broxura do investigador para aqueles medicamentos que ainda não têm bula. E a causalidade, né? Ou seja, a relação causal em relação do evento com os produtos, né? Em investigação no estudo. O monitoramento sistemático do banco de dados para a identificação de riscos e sinais de segurança, né? Então, esse monitoramento sistemático é uma obrigatoriedade do patrocinador. Deve ser feito pelo patrocinador ou pelo Comitê de Monitoramento de Dados e de Segurança, CMDS. Então, nós fazemos o monitoramento sistemático do banco. A notificação de eventos adversos graves, a Anvisa e ou ao CEP, né? Conforme a normativa vigente, né? Então, sempre a notificação para o CEP dos eventos graves. E a Anvisa, daqueles estudos, né? Que envolverem produtos que tenham registro na Anvisa, né? Ou que visem registro ou visem alteração de registro. Agora, falando um pouco sobre as medidas imediatas, né? Que devem ser tomadas em relação a quando acontece um evento adverso durante um ensaio clínico. Também trazendo aquele comparativo do patrocinador e investigador. Então, o patrocinador, né? A RDC-9 de 2015 traz, né? Que os para ensaios clínicos fase 3 é necessário que ele seja acompanhado por comitês independentes de monitoramento de dados e de segurança, né? Chamado CMDS. E as recomendações desse comitê têm que ser reportadas à Anvisa, pelo patrocinador. E caso não haja constituição desse comitê, é necessário apresentar uma justificativa à Anvisa, né? Do porquê que não é necessário esse comitê. E não é apenas, né? Atualmente não é apenas para os fases 3, né? É que eles são a maioria dos estudos. E nessa época, quando foi... Quando a RDC saiu, né? Eles eram a grande maioria dos estudos também do Brasil. Mas os estudos de fases mais precoces também ainda são... São bem importantes que haja constituição do CMDS. Para investigador, as responsabilidades são compartilhadas com o patrocinador, né? Que são, no caso de IAG, ocorrido durante a condução do ensaio clínico. Ambos devem adotar medidas imediatas de segurança para proteger os participantes do ensaio clínico contra qualquer risco eminente, né? Então, os pesquisadores médicos envolvidos no ensaio têm que tratar, né? O evento e buscar ações para mitigar os danos ao participante. E, no caso de IAG, é ser notificado e informar quais medidas foram adotadas, né? Pela notificação, é necessário informar um plano de ação na ocorrência de novos eventos da mesma natureza. Então, assim, buscando evitar esse tipo de evento, se for evitável, e quais ações vão ser tomadas para manejar e tratar o evento. dados do local de atendimento juntamente com outros dados requisitados no formulário, né? Especialmente aqueles que possibilitem rastrear o evento e o participante acometido. Então, agora, falando um pouquinho sobre a comunicação de eventos adversos. Bom, então, o investigador, né? Ele tem que fazer a comunicação de todos os eventos adversos que acontecem no estudo para o patrocinador, e ele deve fornecer qualquer informação que for requisitada e sempre manifestar a sua opinião em relação à causalidade entre o evento adverso e o produto sob investigação. Os eventos adversos ou anormalidades ou anormalidades em resultados de exames laboratoriais, né? Que também, então, se tiver um exame laboratorial que for alterado, que tiver alterado, né? E essa alteração for clinicamente significativa do ponto de vista do pesquisador, né? Que estiver avaliando, ela também é considerada um evento adverso, tá? Então, é um evento adverso laboratorial. Então, ambos devem se afetar à segurança do participante, né? Eles devem ser relatados ao patrocinador de acordo com as boas práticas clínicas e o protocolo. Então, todos os eventos adversos devem ser tratados. Os participantes acometidos têm que ser acompanhados pelo investigador e pela equipe clínica do centro até a resolução ou estabilização desse evento, tá? A estabilização é em casos de eventos adversos crônicos, né? Então, a resolução dos eventos adversos agudos e a estabilização daqueles que são crônicos, por exemplo, doenças crônicas. E o pesquisador responsável ao perceber qualquer tipo de risco ou dano significativo para o participante, previsto ou não no TCLE, ele tem que comunicar imediatamente o CEP-Conep através da Plataforma Brasil, né? E avaliar em caráter emergencial a necessidade de adequar ou suspender o estudo, tá? De acordo com a resolução 466 de 2012. Bom, agora falando um pouco em relação à notificação, vamos entrar na parte de notificação de eventos adversos. Então, por parte do patrocinador, ele deve notificar a visa por meio do formulário eletrônico que foi apresentado aqui, né? O Vigimed. E os EAs graves e inesperados ocorridos no Brasil, cuja causalidade seja possível, provável ou definida em relação ao produto sob investigação. Ele deve manter todos os registros detalhados desses eventos, porque a visa pode solicitar. E ele deve informar os investigadores envolvidos no ensaio clínico sobre os eventos adversos graves e inesperados que sejam relacionados ao produto, né? Causalidade possível, provável ou definida. E, então, adotar os procedimentos para atualização da brochura do investigador e reavaliar os riscos e benefícios para os participantes, né? Toda vez com EAG inesperado a acontecer para avaliar se é necessário ou não alterar o protocolo ou até mesmo suspender o estudo. Então, o patrocinador, ele tem que, principalmente em casos também de estudos multicêntricos, ele tem que informar todos os centros envolvidos no estudo nesse caso. Então, agora, fazendo de novo o comparativo, só que em relação à notificação de eventos adversos, o patrocinador, ele deve garantir que todas as informações relevantes, né? Sobre os eventos que sejam fatais ou que causem uma ameaça à vida do participante sejam documentados e notificados a Anvisa até no máximo sete dias corridos a contar a data de conhecimento pelo patrocinador. E todos os outros eventos, né? Que sejam graves e inesperados, cuja causalidade seja possível, provável ou definida em relação aos produtos, devem ser notificados em até 15 dias corridos a contar do conhecimento do caso pelo patrocinador. Ah, gente, eu vou informar que agora eu esqueci, eu ia informar quando eu iniciei, mas nós vamos fazer uma pergunta interativa no final dessa apresentação. Então, eu já estou dando a dica aqui, o spoiler aqui. A gente vai fazer uma pergunta para aplicar os conhecimentos que foram explanados aqui, né? E, então, só para avisar vocês, para não serem pegos de surpresa, que a gente vai fazer algumas perguntas, inclusive, esses prazos estão relacionados nessa pergunta, para prestarem atenção, para ver se vocês conseguem responder depois, tá? E o investigador, ele deve informar o patrocinador sobre os eventos adversos graves no prazo de até 24 horas a contar do conhecimento do evento, né? Então, assim que ele tem a ciência do evento, qualquer membro da equipe do centro de pesquisa, tá? Eles têm que reportar o patrocinador em até 24 horas. E apenas os eventos adversos considerados graves ocorridos no país devem ser notificados ao sistema CEP-Conep, assim que possível, não há um prazo específico, mas a notificação de eventos não graves ela é opcional, então fica uma prerrogativa do pesquisador ou do patrocinador, tá? Segundo a Carta Circular 13 de 2020 da Conep. Agora, falando em relação aos relatórios que o patrocinador e o pesquisador precisam fazer, né, os relatórios de monitoramento de segurança durante o estudo. Então, para a Anvisa existem dois relatórios anuais, existe esse relatório que é o relatório de acompanhamento de ensaios clínicos dos centros brasileiros, né, que precisam ser enviados para cada protocolo de ensaio clínico e ele tem que ser protocolizado para a Anvisa com prazo máximo de 60 dias quando der um ano da data de início do ensaio clínico no Brasil. Então, deu a anualidade e tem até 60 dias após para protocolizar. Também, o relatório final deve ser protocolizado em até 12 meses da data de término do ensaio clínico, tem um prazo maior e o patrocinador deve enviar também anualmente os relatórios de atualização de segurança do desenvolvimento do medicamento experimental, que é específico, né, para os eventos adversos. Ele pode seguir ao modelo do Dissur, né, o famoso Dissur, que é o modelo recomendado pelo ICH, ele pode seguir esse modelo ou não, tá? E os relatórios anuais devem ser protocolizados no prazo máximo também de 60 dias escorridos, porém, tendo, considerando a anualidade a data determinada no, a data de aprovação do DDCM, tá? E não de início do ensaio. Agora, em relação ao investigador, ele deve apresentar relatórios consolidados para o sistema CEP-Conep. Ele tem que elaborar periodicamente, né, cada seis meses, o relatório consolidado de eventos adversos graves que ocorrem no estudo no seu centro de pesquisa e submeter a Plataforma Brasil quando ele for submeter os relatórios parciais e finais do estudo. E no caso de estudos multicêntricos, o pesquisador do centro coordenador, ele tem que enviar esse relatório para todos os centros envolvidos no estudo, para o CEPs que ele está vinculado. E, em caso de um estudo internacional, cabe ao pesquisador do centro coordenador também elaborar o relatório consolidado de eventos adversos graves que ocorreram fora do país. e não é aceito esse relatório no formato de envio dos formulários padrões que foram recebidos, né? Assim, só compilar esses formulários e enviar, ele deve ser feito no formato que é estipulado na carta 13 de 2020 da Conep, tá? Bom, agora eu finalizei a minha parte da apresentação, espero que tenha ficado claro, mas também estamos abertos aí depois dessa pergunta interativa, nós vamos para a sessão de perguntas e respostas, muito obrigada pela atenção de vocês. Ó, então essa pergunta interativa nós temos aqui, vamos disponibilizar um link aqui para vocês, ele acabou de ser disponibilizado aqui no chat e também quem conseguir acessar pelo QR Code, tá? Tá aqui na tela, são as duas formas de respondê-las. Nós vamos dar para vocês aí três minutinhos para responder essa pergunta, tá? Vou abrir ela aqui também. Marcelo, eu posso compartilhar na tela agora, né? Fica à vontade. essa é a pergunta, tá? Você atua como representante do patrocinador em um ensaio clínico, então você está como representante do patrocinador, tá? Em um ensaio clínico randomizado multicêntrico, que avalia uma intervenção medicamentosa e você recebeu uma notificação de um evento adverso grave, inesperado, que gerou uma hospitalização, sem risco à vida do participante. E a causalidade foi avaliada pelo pesquisador como possível. Então, quais são as ações que você precisa tomar a partir desse caso hipotético? É uma questão de múltipla escolha, tá? Então, a resposta certa é mais do que uma alternativa, tá? Esperar uns minutinhos para vocês responderem e depois eu vou apresentar aqui os resultados e fiquem tranquilos, tá? Porque isso é só para a gente poder sedimentar um pouco melhor os conhecimentos e mesmo que errem, estamos aqui para aprender, né? Tá? Tchau. Tchau. Bom, então, agora vamos para a resposta. Moira, vocês possam estar aparecendo para você? Acho que como foi você que fez a pergunta, elas estão aparecendo para você. Sim, elas estão aparecendo para mim, sim. Pode compartilhar, então, por favor. Vou compartilhar. tá vendo? Sim. Teve 146 respostas, 147 agora que vai atualizando. Bom, então, vamos lá. Então, a Maria respondeu que... Ah, ele fica atualizando. A garantia do... Garantia junto com o investigador, né? Deixa eu abrir aqui. Garantia junto com o investigador o tratamento adequado do participante minimizando os riscos e danos do evento, correto. Acar com os custos das medidas necessárias para manejar o evento, também correto. avaliar as informações referentes ao evento e a causalidade, sim. Aí, agora, em relação a notificar a Anvisa, vamos ver. A maioria colocou notificar a Anvisa em até 15 dias do conhecimento do evento, correto. A maioria acertou em relação ao prazo, alguns colocaram 24 horas e 7 dias, mas como foi um evento que não foi morte nem risco à vida, então o prazo é 15 dias, tá? E não 7. e 24 horas não é o caso também. Depois tivemos verificar a necessidade, né, de um plano de ação para prevenção e manejo de um novo e agir da mesma natureza, correto. Notificar o sistema CEP-Conep, também muitos responderam, mas aqui pode ser que eu estou considerando um pouquinho uma pegadinha, mas é que quem notifica mesmo o CEP-Conep é o investigador, tá? Não é o patrocinador, mas o patrocinador precisa monitorar essa ação, garantir que isso ocorra, mas quem faz de fato a notificação para o sistema CEP-Conep é o centro de pesquisa, tá? Então, é uma responsabilidade do investigador. E informar os investigadores envolvidos no ensaio clínico sobre o evento atualizar a brochura e avaliar os riscos e benefícios para os participantes, correto também, tá? Então, é isso, fiquei feliz, fiquei contente com o resultado da pergunta. Obrigada a todos, vamos agora para a sessão de perguntas e respostas. Obrigada pela apresentação, Thalita, Moira, nós temos muitas perguntas aqui, eu vou tentar fazer algumas e juntar algumas aqui para responder o máximo possível, mas se a gente não conseguir responder todas, depois a gente pode responder por e-mail para os participantes, tá? Uma pergunta que foi feita aqui foi com relação à quarteirização, tá? Na pergunta, no caso de pesquisa clínica é aceitável quarteirizar empresas terceirizadas subcontratar as atividades? Porque a RDC 406 de 2020 é contra essa atividade em farmacovigilância. Bom, eu acho que talvez a Patrícia e Renata consigam responder melhor porque a RDC 406 ela trata da farmacovigilância na parte pós comercialização, né? Que é a responsabilidade do detentor de registro. A nossa experiência é na parte de pesquisa clínica mesmo. mas que eu me lembre é possível terceirizar sim para uma para uma CRO a farmacovigilância, porém tem que ser um responsável técnico de farmacovigilância no Brasil, né? Então, o que não pode é terceirizar para um centro que seja externo, né? Que seja em outro país. É, sobre terceirização, só complementando, tá? no projeto de registro, na RDC 406 tem essas, o que você tem que cumprir caso você decida terceirizar, tá? Lá tem as orientações. Obrigada, Patrícia. Certo, obrigada. Vamos passar para uma próxima então aqui. Foi feito pela Juliana Moreira e ela pergunta se o monitoramento de eventos adversos não graves pelo patrocinador está mencionado em alguma regulamentação. em qual artigo? Se a notificação dos não graves... O monitoramento. Ah, o monitoramento ele está na RDC 9 de 2015, tá? Ele diz que, lá, diz que o monitoramento de todos os eventos adversos do estudo, incluindo os não graves, devem ser monitorados pelo patrocinador ou pelo comitê de monitoramento de dados e de segurança, tá? Então, uma outra pergunta que foi feita pela Yasmin, ela pergunta se é usado algum tipo de algoritmo para definição da causalidade, se é utilizado no naranjo, por exemplo. Ah, sim. Sim, existem esses algoritmos, né? Mas o algoritmo ele é determinado geralmente pelo protocolo de pesquisa, tá? Que vai dizer qual que vai ser o algoritmo utilizado naquele estudo, porque existem muitos. o que a maioria dos nossos estudos que nós trabalhamos, né? Que nós costumamos ver na pesquisa clínica, a maioria utiliza a escala da OMS, Da Organização Mundial da Saúde, que ela não é ela não é uma escala de pontuação, né? De números, né? Que você pontua para saber qual que é o resultado da causalidade, né? Ela é qualitativa e é ela que é recomendada também pela Anvisa atualmente, tá? Então, para estudos com medicamentos é a mais utilizada. Certo. E agora tem duas perguntas aqui que são relativamente semelhantes, uma da Juliana Moreira e uma da Lue Silva, que é relacionada à notificação de eventos adversos graves. A Juliana pergunta qual a causalidade que é considerada como relacionada para ser feita a notificação se é do investigador ou do patrocinador e a Lue pergunta com relação à notificação se um evento adverso grave e inesperado ele é observado durante a pesquisa clínica e após o cegamento é obtida a informação que o paciente utilizou o medicamento comparador que é já consolidado no mercado se deve ser notificado ou não. Tá, então por parte da primeira era ser só os relacionados, né? Então, para a Anvisa ela solicita a notificação de eventos adversos graves inesperados e relacionados com o produto, tá? Agora, o pesquisador ele tem que notificar todos para o patrocinador então o patrocinador tem que monitorar todos os eventos adversos independente da causalidade e o CEP-CONEP ele recebe a notificação de todos os eventos adversos graves também independente da causalidade inclusive os não relacionados se o participante por exemplo sofreu um acidente por um evento adverso não relacionado o CEP também recebe, tá? Deve receber essa notificação. E só complementando só complementando que ela perguntou quais são as classificações consideradas relacionadas então é possível provável e relacionada aqui essa classificação inclusive que a Anvisa utiliza é a da OMS que ela vai de certa definida provável possível improvável e em pesquisa a gente usa muito a não relacionada que não está nessa nessa categoria de classificações da OMS mas que a gente utiliza em pesquisa por também ter esse perfil de precisar notificar para o CEP mesmo os não relacionados Obrigada Obrigada Eu vou fazer uma pergunta aqui que já tinha sido feita no chat A gente vai para a última agora E é de uma veterinária que trabalha com farmacovigilância na indústria farmacêutica veterinária Ela afirma que eles têm poucas regulamentações com relação ao reporte de eventos adversos para o MAPA E ela gostaria de saber sobre os prazos para o reporte de eventos adversos para a Anvisa relatados pós comercialização No caso de estudos veterinários no caso de estudos com animais Isso Ah, esse eu não vou saber te responder aqui eu acredito que acredito que todas aqui talvez do GT não vão saber porque nós só trabalhamos com estudos com humanos tá Não sei se alguém consegue responder Acho que a gente vai ficar te devendo essa Certo e mais uma aqui a última Poderia nos dar um exemplo do que seria a opção da questão verificar a necessidade de um plano de ação para prevenção manejo de um novo evento adverso Acredito que seja relacionada à pergunta interativa que foi feita Sim Um exemplo de um caso Bom, poderia ser Vamos supor que você identificou um evento adverso grave que tenha ali um fator de risco que possa estar relacionado Então, por exemplo uma falta de ar e foi observada em participantes que já tinham asma Houve um agravamento da asma e trouxe falta de ar grave Então, por exemplo uma medida para verificar se tem seria analisar o evento cada evento e pensar Bom, há alguma ação que eu posso tomar aqui durante o estudo para evitar que esse evento aconteça ou alguma alteração no protocolo ou alguma ação para evitar ou para tratar esse evento caso ele aconteça novamente é realmente avaliar caso a caso Então, nesse caso por exemplo poderia ser o caso de colocar um fator de exclusão do estudo daqueles participantes que tenham asma Então, que eles não recebam o medicamento não entrem no estudo então que esses pacientes não sejam incluídos para evitar esse tipo de evento por exemplo já que foi observado esse evento esse perfil como um fator de risco Acho que existem outros casos pode ser também uma questão relacionada à dose ou ao tempo de exposição ou ao perfil do participante a gente tem que avaliar também caso a caso às vezes é possível também alterar alguma coisa no protocolo para evitar que esse tipo de evento aconteça tá